Olá, fique conosco porque tem muita programação nesse fim de semana em Cuiabá. Vamos lá, a banda Atitude 67 daquele hit Cerveja de Garrafa se apresenta nesta sexta na Lusiva. E aí me leva pra qualquer lugar, porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar, independente do que acontecer. Tem evento de cultura DIC no Instituto Federal do Centro no sábado. O IF Come, que oferece uma tarde de jogos, competições de K-pop e LOM, além de vendas de produtos de anime, séries e games. A banda Hey Jude faz tributos aos Beatles no sábado no Teatro Zumira Cannavarros. Sábado tem também Festival Cuiabril, na Chácara Paraíso, no bairro São Gonçalo, com 25 tipos diferentes de cervejas artesanais e 12 cervejarias, ao som das bandas Senhor Infame e das Antigas. A Extinto Groove e Urban 65 tocam Charlie Brown, o Rapa e outros no Bar do Bigode, na Praça da Mandioca, também no sábado. E tem Chitãozinho e Chororó no Malai Manso. Música Música Dia 8, aniversário de 300 anos de Cuiabá. A programação da Prefeitura é a seguinte. 7 da manhã, missa na Catedral Basílica. 4 e meia da tarde, desfile na Praça Alencastro. E à noite, no mesmo local, distribuição do bolo de 300 metros, além de shows regionais. Tem a mostra Cuiabá de Eulália, do fotógrafo Amaury Santos, para contar a história do bolo de arroz mais famoso da cidade, lá no Sesc Arsenal, que também está com uma programação especial para esse aniversário da cidade. O espaço Cuiabá 300 anos foi aberto no shopping Goiabeiras, com oficinas de poesia, danças, bolos e jogos antigos para crianças. No Pantanal, tem Casarão 300 anos, com saraus, filmes e cineastas locais e documentários. Já no Três Américas, tem a exposição Flor Ribeirinha, com fotos, figurinos e apresentações do grupo de Siriri mais antigo da capital. Também na segunda, feriado, tem sorvete social na Mateu, que fica lá na Vila Maria, da 24 de outubro. A venda será convertida em mudas de IPs a serem plantadas na cidade. Agora, na terça-feira, dia 9, tem o espetáculo Viva Cuiabá, na UFMT, gratuito, com os professores e alunos do UFMT com a Corda Toda. E já estreou nos cinemas. Shazam! Simul. Shazam! Isso é crazy, certo? O que são suas superpowers? Superpowers? Eu não sei como se fossem em isso. O que são essas coisas? Isso é proof de autenticidade. Superstraight. Electricity manipulação. Hyperspeed. Eu gostaria de comprar um de sua beleza, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.